Gostaria de chamar o palco, Favela 31, cheguei aí, molecada. Enquanto eles vão se arrumando aqui, eu vou ter que encher um pouquinho aqui e falar um bocado, beleza? Tranquilo? Pode pegar as paradas ali e ajudar eles aqui, tranquilão. Mó satisfação, tá tocando aqui, beleza? Fazendo uma coisa mais sintetizada, assim, menor, pra mim é um bocado também complicado, já tem um concerto maior na cabeça e tem que fazer menor pra mim. Eu sou um cara um pouco lento, sabe? Quando eu tenho que mudar, eu ir, pronto. Mas é muita satisfação pra mim, assim, tá aqui, pô, Elbcy, Resboa, tá ligado? Os caras que eu conheci aqui em Portugal em 2010, Elbcy me recebeu na casa dele, tá ligado? Foi assim, os primeiros caras que abriram as portas, assim, literalmente abriu a porta da casa dele pra mim. Os malucos que já faziam rap aqui um tempão. E assim, eu nem, aqui eu nem trabalhava com rap nessa época, já fazia rap no Brasil, mas nessa época eu só fazia música instrumental e fazia outro tipo de projeto. Mas só o fato da gente se reconhecer um no outro, sabe? E tipo, isso é boeda importante, mano. Sacou? E hoje a interação que os meninos tiveram aqui com o pessoal lá atrás, tá ligado? É muito importante, velho. Vocês não sabem o que que rola no backstage, assim, quem tá lá, sabe? E a cena da interação, e essa cena de juntar pessoas e tal. Evento muito importante. Muito obrigado por me convidar por esse evento, tá beleza? Ainda falta, né? Tem que falar mais um bocado? Não, tá bem. Eu adoro falar, é bom. Posso falar um monte de asneira também. Então, tranquilão. Esse projeto O Gringo Sou Eu é um projeto de hip hop, que eu falo da minha vida aqui, e mais ou menos do que eu entendo como... como a minha visão política, assim, tá ligado? Sem também... É a minha visão, sabe? Tipo, também não quero fazer a cabeça de ninguém, não, sacou? Cada um tem a sua, cada um tem que contar a tua história, sabe? E a música é feita pra isso. Acho que a música tem que contar a própria história. É como um livro, né, mano? Você vai ler o livro, você vai ler a história do cara. Você não quer saber a história... Você ouviu uma música que não conta a história verdadeira daquela pessoa, e tá cheia aí, sabe? Tá cheia de música que não conta a história verdadeira, tá de caô furado. Beleza? Já não consigo falar mais, não. Tá tranquilo? Vocês estão nervosas? Elas estão... Como é que elas estão? Bola radaça. Tá tranquilo? Tá favorável? Favorável tá mais ou menos. Eu só quero é ser feliz Anda tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci, é, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti